Vem tipo assim, gente, muitas crianças Tirar uma foto comigo e eu fico Jesus, eu já fumo por cigarrão, eu não quero agora, socorro Gente, não dá? Como que você fuma cigarrão e vai ter família, gente? É foda, eu não sou só esconder Cigarro, né? Cigarro Tamo de olho, hein? Tamo de olho Para de rir, Jajô Nossa, a Rayana fica o show inteira, meu Rayana vem aqui atrás Rayana é uma das bailarinas bailarinas que estavam aqui Gente, 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 gente Gente, de Deus você tem que parar de rir, gente É... Agora ele tá bonito Tem que parar Ele rega uma boa de quatro Tem que parar Se parece com você Só se for no temporal Mexe tudo o que te vê Me deixa sem Abre tudo E tem hora de saber Ele é um assim, eu tô no céu Saque pedras, não vou ter Não gosto mais Ele é um assim, eu tô no céu Mas eu tô no céu Tá bonito Eu tô no, não vou ter E quero Veja JIM Amém. 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 Eu ameaço muito. Eu ameaço muito, gente. Pela corda de Deus. Essa foi a maior mentira, porque eu escrevi também, porque era um amor completamente platônico, não tinha simplicidade toda. Mas, no momento no segundo ali, que foi alguns minutos de paixão, eu estava sentindo muito. Eu estava assim, meu Deus. Aí o que? Parece que é 10 anos de casado? Mas não, foi só alguns minutos de paixão, passou, muito rápido, inclusive. Tinha nada a ver, eu acho que se ele ver hoje e falar assim, nossa, que sanguíno doce. É, não, eu falo uma coisa que eu tenho pra te falar, obrigada. Eu fiz a minha música favorita graças a você.